Olá pessoal, 18 de maio de 2023, 19 horas, e aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra O Livro dos Médiuns, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenor e Rossi. Estamos no encontro de número 14, capítulo 11 da segunda parte, Sematologia e Tiptologia. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por golpes, ou tiptologia. Esse meio primitivo, que se ressentia da infância da arte, oferecia recursos muito limitados e estava reduzido nas comunicações às respostas monossilábicas, por sim ou por não, com a ajuda de um número convencionado de golpes. Então, tiptologia seria o estudo dessas batidas, estes golpes que eram dados na madeira, como nós já trabalhamos aqui em encontros anteriores. Um meio que se ressentia da infância da arte, então é algo que estava começando, porque ninguém falava sobre essa questão de espíritos dessa maneira. De repente, começam a aparecer as mesas girantes, o fenômeno em si, as batidas na madeira, não se explicavam de lugar nenhum. Então, naturalmente, começaram a estudar essas batidas, isso é a tiptologia. Quantas batidas, por quê, com que intensidade, o que precisa acontecer, se o ventilador está ligado, acontece, se o ventilador está desligado, não acontece. Por isso, a ideia de um estudo, de uma logia. Só que, como se trata de batidas, de início, não dá para trabalhar muita coisa. Ou é sim, ou é não. Até que apareça alguém dando outras ideias, é isso que eles tinham em mente. A primeira, que se poderia chamar de tiptologia basculante, consiste nos movimentos da mesa, que se eleva de um pé, depois tomba batendo o pé. É suficiente para isso que o médium coloque as mãos sobre a beira da mesa. O que ele chama de tiptologia basculante é aquela que foi mostrado na imagem que a mesa levanta e fica batendo o pé. Então, não é uma batida dentro da madeira. É a própria mesa gerando uma batida e, pelo número de batidas, chega-se a uma conclusão disso ou daquilo, uma resposta disso ou daquilo. O inconveniente desta basculante está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a questão de maneira a conduzir para um sim ou para um não. Então, como isso tudo é bastante auto-explicativo, o estudo de hoje é mais uma fusão também de dois capítulos, porque isso tudo já foi trabalhado anteriormente. Ele está apenas isolando em capítulos um conhecimento que já foi prévio, apenas para que fique mais fácil depois para quem for pesquisar. Mas isso nós já exploramos. A dificuldade, então, ele relata a era. Eu vou perguntar para um espírito, do que você gosta, ele teria que dizer sorvete. Mas como que ele falaria sorvete se ele só pode bater a mesa? Então, eu teria que perguntar, você gosta de macarronada? Não. Gosta de feijoada? Não. Até eu falar fora de sorvete e ele achar o sorvete. Então, isso levava muito tempo. Foram reuniões que duraram muito tempo, duraram horas e tudo mais. Era cansativo, desmotivava. Tenta pensar no contexto. Isso estava acontecendo em vários lugares, mesas girantes eram um fenômeno. Como já foi visto, algumas pessoas usavam para diversão, outras para estudo, outras para assombramento. E aí, você está ali naquele lugar, fazendo a pergunta para o espírito. Você gosta de carro? Aí o outro fala, não, pergunta se ele gosta de navio. Não. Aí o outro fala, não, pergunta se ele gosta de lancha. Muito difícil. Então, essa tensão dificultou. Aqueles que não tinham paciência para desenvolver além disso, são os que pararam. Aqueles que tinham paciência, como Kardec estava dentro deste grupo, liderando este grupo para desenvolver, ele falou, não, então nós precisamos encontrar uma forma de que essa comunicação possa ser feita de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais profunda, do que simplesmente sim e não. Porque ele não estava apenas interessado em achar engraçado. Olha essa mesa respondendo a minha pergunta. Ele queria entender aquele fenômeno. Então, por mais que seja legal a mesa falando, sim, eu gosto de sapato preto, ele queria entender, mas o que é isso? A mesa tem uma alma? A mesa está eletrificada? Qual é o conceito aqui? Se é bondoso e polido, no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação. Aqui ele começa a falar dos espíritos. Então, olha, mesmo sendo apenas uma mesa que batia, já era possível identificar o tipo de espírito que se comunicava atrás dela. Então, inclinava a mesa em forma de saudação. Isso é importante porque vai além do som. Demonstra um comportamento apreendido. Se quiser se dirigir diretamente a uma pessoa presente, leva a mesa até ela com doçura ou com violência. Segundo queira testemunhar afeição ou antipatia. Aí está, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais. Como a tipitologia é a linguagem das pancadas. Sematologia, linguagem dos sinais. Tipitologia, linguagem das pancadas. O estudo, né? Bom, se você pergunta para uma mesa, tem alguém aí e ela bate sim? É uma inteligência. Agora, se a mesa se curva, porque esse era o hábito à época, se curvar para demonstrar respeito, aí já tem que ser alguém que conhece o hábito humano. Isso é importante. Animais um pouco mais inteligentes, eles podem aprender isso. Você pode falar para um cachorro, se curva, ele se curva, mas ele não tem isso dentro dele. Quando um cachorro encontra outro, ele vai cheirar os orifícios. É assim que o cachorro cumprimenta. Não espere que um cachorro vai chegar para você e dizer, opa, tudo bom? Opa, dá a mão aqui. Ele dá a pata porque ele aprende que ele dá ração, mas não vai chegar um monte de dois cachorros e dar uma pata um para o outro. Fica claro? Então, se um cachorro desencarnasse e quisesse se passar por um ser humano, ele não ia conseguir imitar isso. Isso dá a entender que se existe uma inteligência se comunicando através daquela mesa pelas pancadas, e a pancada se estuda pela tiptologia, essa inteligência tem que conhecer os hábitos humanos para que ela consiga dar um sinal que só um ser humano entenderia. Aí entra a sematologia. Este símbolo que está sendo mostrado aqui. Olha, eu preciso conversar com tal pessoa. A mesa ia na direção daquela pessoa, demonstrando que esse espírito queria falar com aquela pessoa. Se ele tivesse algo para resolver com aquela pessoa que fosse violento, a mesa ia violenta na direção da pessoa. Não batia nela como nós já vimos. Mas se ele quisesse ir educadamente, ela ia educadamente. Então, havia como se aquela mesa tivesse uma alma, e essa alma respondesse com traços comportamentais humanos. Sinais que um humano forneceria. Por isso, uma sematologia. Ele começa, então, a fazer essa análise e percebe. Se essa mesa tem traços humanos, ou essa mesa ficou humana, que não pode ser, ou tem alguém com a experiência humana movimentando essa mesa para comunicar algo para os que estão aqui. Por que raios a mesa ia querer falar com o B e não com o A? A mesa gosta do Jorge? Por que uma mesa gostaria do Jorge? Por que uma mesa quer brigar com a Sandra? Não faz sentido. As coisas que não fazem sentido, primeiro, são as que se excluem. Depois, você busca a validação das que fazem sentido. Esse é o estudo. Então, 11.1. Tiptologia alfabética. Seguindo um método, a mesa bate tantos golpes quanto os necessários para indicar cada letra. Quer dizer, um golpe pelo A, dois golpes para o B, e assim por diante. Durante esse tempo, uma pessoa escreve as letras à medida que forem ditadas. Quando o espírito termina, o faz saber por um sinal qualquer, já convencionado. Ainda assim, avança um pouco, porque consegue construir um alfabeto, mas fica meio como um código morse, onde tantas batidas, interrupção, tem que saber fazer uma leitura. E, ainda assim, é cansativo. Se um indivíduo quiser falar zebra, vai ter que ir lá no Z, depois vai ter que ir lá no R. Quantas batidas esse espírito vai ter que dar na mesa? Ainda assim, para formar uma palavra. Mas é um avanço. Isso é importante por quê? Porque, quando se trata de todo tipo de busca por conhecimento, até o autoconhecimento, as pessoas que não participam, de alguma maneira, de método científico ou de uma construção mais apurada, elas acham que é possível saber de algo da noite para o dia. Por isso é uma questão de responsabilidade. Uma coisa é você pedir informação para o seu farmacêutico. e estudou mais profundamente como aqueles remédios atuam ou interagem entre si. Só que o estudo dele não foi tão aprofundado nessa área quanto o de um médico, por exemplo, neurologista, que tem que estudar exatamente como aquele medicamento atua no cérebro. Você pode pedir orientação para um farmacêutico porque você está com uma leve dor de cabeça. Ele pode te dizer que esse remédio vai fazer tirar a dor de cabeça. Mas só exames vão mostrar essa dor de cabeça. É um tumor. Essa é a questão. Então, esse boom que você tem de profissionais de todas as áreas que sabem de tudo, sem ter formação em nada, é a expressão disso aqui. O oposto do que Kardec fez. Tem que haver uma profundidade. Você pensa, então, eu vou começar agora a ser médium. Vou assistir o estudo do canal Moodle. Não vai ser médium de aplicação. Isso aqui é para te dar uma base de percepção para que você pegue essas informações e aprofunde no seu estudo. Lá na sua reunião mediúnica, na posição de quem primeiro assiste. Se você já quer pronto, você não vai ter. Então, é uma construção. Você vai a uma reunião mediúnica e pensa, poxa, se eu tivesse um papel e uma caneta aqui, eu teria anotado coisas importantes. Aí você anota no papel e a caneta. Depois você perde o papel. Aí você pensa, acho que é melhor eu ter um caderno só para isso, porque eu não lembro onde eu anotei. Você vai construindo. Até que chega um momento, quando você chega em uma reunião padronizada, você percebe. Eles já sabem quanto de água vai precisar. Eles já sabem a toalha. Eles já sabem a posição das cadeiras. Vai precisar aclimatizar o ar ou não. Construído. A pessoa chega depois e quer sentar na janela, no sentido de, eu vou sentar nessa cadeira. Então, a ideia é quando Jesus fala, se você chegar num lugar pela primeira vez, senta no fundo e deixa que te convidem para sentar à frente. Não senta na frente, porque eles podem te convidar e sentar para o fundo. Então, vai ser uma humilhação. Chegou num grupo novo, espera todo mundo sentar. A cadeira que ficou vazia é a sua. É que sobrou. Começa assim. Ah, com a mediunidade explodindo, já veio o Espírito falando. Se te pedirem para comunicar, você traz a comunicação. Ah, então, desconstrói a ideia de uma pressa. O que Kardec está dizendo, que isso que nós estamos estudando hoje, veio de um monte de tentativas de gente que deve ter virado madrugada, vendo mesa bater no chão, e aí o indivíduo conta, deu cinco batidas. A, B, C, D. Outro fala, não, eu acho que foram quatro. Tem certeza? Ai, vamos começar de novo. Pensa. Quem não está disposto a esse tipo de sacrifício, quem não está disposto a esse tipo de conduta e até sofrimento, não está pronto para lidar com isso aqui. O que está mais em uso, a época que ele escreveu, consiste em ter diante de si todo um alfabeto escrito, assim como uma série de números, marcando as unidades. Enquanto o médium está à mesa, outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se a intenção for obter uma palavra ou uma série de algarismos quando se tratar de números. Chegando sobre a letra necessária, a mesa bate por si mesma um golpe. Naquele momento, a tecnologia vigente era essa. Tem diante de si um alfabeto escrito com uma série de números marcando as unidades, que nem uma tábua ou ouija ali. Enquanto o médium está à mesa, outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto. Então, você imagina um papel que nem aqueles de consultório de oftalmologista. Então, tem ali um papel com as letras e os números e você vai passando o dedo. E aí, no momento em que você chega naquela letra, a mesa bate. Aí você vai comunicando. Então, isso já evolui um pouco. Porque ao invés de 20 batidas até chegar em tal letra, quando o seu dedo passar no Z, que é muito mais rápido, entende? Aí você já consegue escrever zebra com uma velocidade mais alta na evolução. Todos esses efeitos que indicamos podem ser obtidos de uma maneira ainda mais simples. Pancadas que se podem ouvir na madeira, mesmo da mesa. É a tipitologia interna, também conhecida como passiva. Aqui não é a mesa batendo para produzir o som. Aqui é o som dentro da mesa, que nós também já vimos que é como se alguém estivesse dando uma pancada na mesa, mas não tem ninguém relando nela. A mesa continua estável. Aí começa, então, um outro tipo de comunicação. Primeiro precisaram trazer a comunicação mais grosseira, que é essa mesa batendo. Como você olha o desenvolvimento natural de toda a comunicação, ela é assim. O nosso desenvolvimento como seres, quando nós nascemos ali como bebê, nós tentamos comunicações menores, mas depois nós chegamos à conclusão que a melhor comunicação é o caos. Quanto mais alto eu gritar, mais rápido eu recebo o que eu preciso. A criança berra, vizinho não dorme, marido e esposa não dormem, ninguém dorme. Só a criança dorme quando ela quer. É um berreiro. Aquilo vai se modificando. Chega um momento em que a criança não precisa mais berrar tanto, porque ela começa a entender e a mãe fala, não precisa gritar, é só pedir. Entende? Que é a comunicação? Imagina se nós não modificássemos isso, porque algumas pessoas não modificam. A pessoa às vezes tem 40 anos de idade e quando ela precisa de alguma coisa, quando ela está insatisfeita com algo, ela faz uma birra como se tivesse três, dois. Por que ela faz isso? Porque ela não aprendeu uma resposta nova. Assim como as mesas começaram batendo, a mesa chamou a atenção, já temos a atenção, não precisa mais bater a mesa, vamos produzir só o som. Isso traz uma nova curiosidade. Se nós podemos produzir o som, é uma construção. Por isso hoje você não vai ver mesas batendo, porque não há mais a necessidade. É isso que Kardec diz. Se é ou não é, eu não posso provar. Eu estou trazendo a informação. Porque nós estamos lendo essas coisas e algumas pessoas podem pensar, ok, se isso acontecia com tanta facilidade, por que não acontece mais? Justamente por isso. Os espíritos que queriam chamar a atenção, que eram principalmente os superiores, para iniciar uma comunicação, agora vocês estão prontos, a humanidade está pronta, para descobrir que existe a vida após a morte e para que as comunicações comecem a ser feitas. Vamos chamar a atenção deles. Aí é a mesa batendo, é o livro caindo, entende? Uma coisa fantasmagórica para aquele momento atual, para aquele momento. Quando isso não é mais necessário, as pessoas já estão concentradas, bom, ele não precisa bater a mesa, ele acredita numa pancada, isso vai evoluindo. Até chegar, o que eu quero dizer aqui, nós temos que continuar o processo de evolução. deve haver uma maneira. Bom, daqui a pouco, alguém vai inventar uma luz que permite ver o espírito, por exemplo, eu não sei. Alguém vai inventar um óculos? Por que não? Se a comunicação foi permitida por sons em madeira, por que daqui a pouco ela não pode ser permitida pelos nossos olhos? Se eles podem ficar materializados a ponto de nossos olhos perceberem quando eles querem, por que alguém não pode vir com a sacada de falar, bom, então o que aconteceu naquela regimentação molecular para que o espírito se mostrasse para mim? Será que eu consigo criar um dispositivo que enxerga isso sem precisar do esforço dele? É possível, não é? A tecnologia vai até onde? Será que é possível usar lá na frente a inteligência artificial para digitar as comunicações que o espírito deve deixar a inteligência analisar? Se aquilo está mais sentido com o animismo? Entende? Estou falando para daqui ano que vem 100, 200, 500, 1000 anos tudo é possível o nosso trabalho é não se acomodar nisso o que eu insisto nesses estudos não é para trazer só o conhecimento de Kardec porque isso você lendo você chega mas é a conduta sai da posição de médium sentado na grande almofada que sabe tudo e vai para a posição de pesquisa contribua porque a pessoa chega em um nível de fascinação ou no nível de acomodação onde ela pensa eu sou um médium ajudei 10 espíritos hoje mas isso continua sendo pequeno é grande para aquele espírito é importante para o processo mas não é grande o suficiente perto do que poderia ser como você pode usar então essa ferramenta num campo de cientista mas para isso você vai ter que ser essa disposição de analisar mil dados comparar com outros mil esperar 5, 10 anos para obter uma sensação de resultado é uma vida nisso pouquíssimos estão realmente fazendo este trabalho quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que tenham sido introduzidos nessa maneira de proceder eles não podem jamais atingir a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita assim é muito pouco usado hoje em dia por uma questão de funcionalidade ficou desfuncional ficou desatualizado mesmo que existam aperfeiçoamentos não dá para ter rapidez na comunicação por mais rápido que o indivíduo bata na madeira por mais rápido que alguém interprete essas batidas não é muito mais rápido pegar um lápis e escrever? não é muito mais rápido abrir a boca e falar? um aparelho mais simples mas do qual a má-fé pode facilmente abusar que chamaremos de mesa de radin em lembrança do uso que dela fazia madame Emily de Girardin nas numerosas comunicações que obtinha como médium madame de Girardin mulher de espírito como era tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos em suas manifestações nota do expositor Delfine de Girardin 1804-1855 poetiza e casou-se com Emily de Girardin jornalista e político francês passando então a ser conhecida como a senhora Emily de Girardin publicou também romances tragédias e comédias era positivamente grande médium inspirada quando você pesquisar você vai ver o nome dela como Delfine ou como Emily porque depois que ela se casou ela ficou com o nome do marido dela além disso tudo que ela tinha como poetisa e tudo mais ela também desenvolveu interesse por essas questões da mediunidade por essa questão das mesas girantes então ela trouxe esta mesa aqui por isso que Kardec chama de mesa de radin porque é como ela utilizava então vejam ele descreve isso no livro mas quando você vai ler a descrição não fica tão claro quanto aqui a vocês que estão apenas no áudio depois deem uma olhada aqui no estudo tem essa mesa em formato circular embaixo dela como se fosse uma balança daquelas antigas de farmácia antiga todas as letras números então o médium segura numa ponta o outro médium segura na outra e à medida que o espírito quer comunicar isso vai mexendo então esta seta assim como a da balança ela pode ir de A até Z e isso facilitava bastante a comunicação o que permitia que o espírito se comunicasse de uma forma mais ágil a tiptologia botando em Kardec a tiptologia é um meio de comunicação como um outro e é tão digno de espíritos elevados como a escrita e a palavra todos os espíritos bons ou maus podem dela se servir como também de outros modos o que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento de que se servem para transmitir mesmo as batidas podem levar a uma enganação mesmo as batidas podem trazer uma comunicação superior uma comunicação que vai ajudar positivamente eu não posso então julgar que o tipo de comunicação essa questão é importante porque Kardec está dizendo não significa que os espíritos superiores falem pela psicofonia que os inferiores batam na madeira nós não estamos lidando aqui com homens da caverna bom e mal não significa ser selvagem e ser civilizado significa apenas o grau evolutivo tem muita gente imoral tem muita gente maldosa que é extremamente intelectualizada e refinada muitos sociopatas inclusive são assim muitos desses inclusive ocupam cargos de poder na política de forma geral não só nessa política de partido de cargos políticos mas nessa política dentro de uma escola quem que é o diretor dentro de uma micro sociedade quem que é o líder tem muito psicopata ocupando cargo de poder justamente porque eles conseguem manipular e maquiar com mais facilidade as próprias emoções então eles conseguem ser mais neutros por que esse indivíduo quando desencarna vai pegar um tacape e ficar batendo na parede não vai tanto pela psicofonia ou qualquer outro meio é isso que Kardec está dizendo pode haver mistificação pode haver enganação como é que eu faço então para saber se eu estou sendo enganado ou não esse é o estudo primeiro estudo autoconhecimento você precisa se conhecer o máximo que você pode para saber qual que é o tipo de elemento que sai da tua cabeça então se você nunca pensou em dar um soco na cara de uma pessoa nunca olha teve uma vez que pisaram no meu calo com a forma mais profunda e ainda assim eu não quis bater na pessoa de repente você começa a fazer parte de um trabalho mediúnico e tem vontade de bater no dialogador provavelmente não é você agora se você pensa eu sou uma pessoa maravilhosa e de repente vem querendo bater no outro e acha que isso é um espírito mas na verdade é animismo teu aí dá noce porque vai ser muito difícil depois separar o que é seu ou não porque você construiu uma imagem mais bonita do que você é porque não se conhece não foi olhar para as suas sombras e tudo aquilo que é negativo você entende que é do espírito então você se torna como aquele protestante ou como aquele católico que fala o diabo me tentou é culpa do diabo ou o espírito obsessor eu nunca sou o responsável pelo mal que eu faço primeiro autoconhecimento depois você começa a se deixar levar pelas informações que vem do meio trabalha aqueles conteúdos que apareceram em você olha eu trabalho com um grupo mediúnico aqui tem um cara que quando ele começa a falar eu tenho vontade de ir embora da sala eu odeio esse indivíduo por quê? é uma construção de vida mas se o teu negócio é só ir lá fechar os olhos psicografar ou salvar os espíritos dos vales depressivos tudo bem mas é uma função tecnóloga se existe em você a possibilidade de se tornar um especialista naquilo por que não fazê-lo? algumas pessoas terão apenas essa limitação é só essa a função dela ela é uma tecnóloga não tem problema ser um tecnólogo o problema é o tecnólogo que se acha mestre o problema é o bacharel que bota doutor no Instagram doutor Vitor Antenori mas eu só tenho bacharelado eu só fiz a graduação e uma pós-graduação eu não fiz mestrado eu não fiz doutorado pra ser mestre ou doutor é esse sentido eu não posso chegar aqui falando olá eu sou o doutor Vitor então se você é um tecnólogo da mediunidade vai lá senta recebe os espíritos dá comunicação com o dialogador volta pra sua casa não fica se colocando como o novo Chico Xavier não fica se colocando como indispensável chega volitando na mesa mediúnica é o último a chegar ou então tem sempre tá tudo não precisa pôr um copo d'água porque todo mundo te serve sai desse lugar sai desse lugar é tem que ter o pé muito grande pra ocupar esse sapato não venha calçando 36 ocupar o 44 porque o teu tombo vai ser grande não porque eu não quero o seu tombo vai ser grande é muito pesado é muito pesada a punição pela fascinação nem todos os espíritos que batem são espíritos batedores esse nome deve ser reservado para aqueles que se pode chamar de batedores de profissão e que com a ajuda desse meio tem prazer em fazer espetáculos para divertir uma reunião ou envergonhar por suas importunações ele está falando dos batedores tá batedor não é o espírito que faz o que produz o barulho com a batida batedor é o bagunceiro o sentido de batedor é aquele que vem bater só por bater só quer causar o caos você pergunta qual o seu nome ele responde banana ele fala é Albert Einstein olha o Albert Einstein está aqui o que você pode nos ensinar Albert Einstein o segredo da vida está em usar a cueca ao contrário é um batedor entende as pessoas será que é será que não é como é que nós fazemos isso como é que nós não fazemos como que a pessoa questiona isso como que a pessoa questiona isso quantas casas eu ouço falar que olha aqui somos uma casa espírita gerida pela equipe da Joana de Angelis como você sabe aqui nós fazemos um tratamento com o Dr. Fritz como você sabe quem pode provar porque ninguém questiona quando o indivíduo questiona ele fala tá mas como eu sei como eu posso provar estamos fazendo cirurgia espiritual como eu posso provar é fácil falar que fez você olha para a pessoa e fala olha nós operamos aqui o seu fígado fica uma semana em casa mas e aí você vai sentir uma dorzinha aqui do lado esquerdo isso não pode induzi-la psicossomaticamente seria como dizer olha nós fizemos uma cirurgia em você nós não vamos contar onde foi se você sentiu alguma dor fala para a gente aí ela fala eu estou sentindo uma dor no coração vocês operaram o meu coração não foi o calcanhar mesmo mas o desejo de ser aprovado o desejo de fazer parte ele é muito grande e isso é a fascinação quando você se conecta a um espírito que quer te enganar e você já tem a predisposição de ser enganado porque você quer que aquilo aconteça eu quero e sair deste local e voltar e falar gente me desculpa eu vou começar a chegar mais cedo eu também vou ajudar a colocar água eu vou pôr a toalha na mesa eu vou ficar até depois é muito difícil é humilhante para a pessoa mas é humilhar e eu vos exaltarei converta o teu riso em pranto as lições bíblicas elas falam sobre esse lugar do retorno você está errado refaça então não se sinta agredido agredida com isso que é trazido aqui porque as defesas da agressão fala sobre estudo aí fica dando essas lições esse é o ponto você não quer ouvir então se você sente que precisa só ler o livro leia o livro você não precisa de mim se você está aqui é porque mesmo que inconscientemente mesmo com todas essas defesas tem algo que está sendo dito aqui que você precisa ouvir e você talvez pode estar dizendo olha a médium do meu grupo precisa assistir esse estudo mas se é você quem está assistindo talvez não é ela quem precise isso é para te ajudar a sair da ignorância isso é para te ajudar a sair da mistificação a mistificação é uma neblina você pensa que está enxergando um quilômetro de distância mas não está enxergando um palmo é muito pesado então esse nome deve ser reservado para aqueles que se pode chamar de batedores de profissão então esse não tem nenhum fim em trabalho mediúnico espírito que não seja causar tormento ou se divertir ou envergonhar tá bom? segunda parte das manifestações espíritas vamos agora para o capítulo 12 pneumatologia ou escrita direta tem 146 a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem nenhum intermediário difere da psicografia na qual é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita pela mão de um médium nós já vimos aquele encontro onde foi coloca uma folha de papel sem uma caneta perto e veja se aparece algo escrito ali tá pneumatografia pneumatologia seria o estudo deste comportamento psicografia esse é o próximo capítulo vai falar sobre psicografia mas aqui ele já deixa uma informação importante psicografia é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita pela mão de um médium o pensamento de um espírito pelas tuas mãos está sendo escrito quanto menos lixo você tiver melhor quanto mais passivo você for melhor a fascinação e a mistificação não nos permitem porque elas conectam a ideia do nosso ego no sentido negativo será que estão me vendo opa tiraram um flash ali estão tirando foto é muito difícil você pensa até na roupa que vai vestir exatamente onde vai se posicionar a caneta isso é uma caneta mão blã sabe é espaços assim passividade é isso passividade é você não estar ali você ser a ferramenta mas como é que você vai ser uma ferramenta se você está cheio de opiniões lixo mental porque não faz higiene mental não se conhece quer escrever alguma coisa eu falo Albert Einstein às vezes o espírito quer assinar assim Albert Rudolph mas você não sabe quem é Albert Rudolph porque ninguém sabe quem é Albert Rudolph então quando você escuta o Albert a sua mente fala Einstein foi mistificado por você por você pelo teu ego animismo teu espírito na necessidade de aprovação não estava passivo então o Albert estava escrito mas você complementou o resto quando o outro ia falar de um espírito que não era aquele é difícil difícil estar nesse lugar mas ainda sair dele principalmente se a pessoa já escreveu um livro tem gente que acha eu escrevi um livro então não tem nada a ver de qualquer pessoa escrever um livro qualquer pessoa escreve um livro não é porque ele está escrito que ele é bom não é porque ele está escrito que é verdade você pode ter dez livros descritos pelo mentor tal e esse mentor nem existe e aí você vai tirar eles da livraria difícil né vai devolver o dinheiro das vendas é muito difícil a ideia de trapaça veio ao pensamento com efeito todos conhecem a ação das tintas ditas simpáticas cujos traços no começo completamente invisíveis aparecem ao cabo de algum tempo seria possível então um abuso da credulidade e não afirmamos jamais tenha havido algum então ele fala sobre a pneumatografia e ele pensa de início dá para imaginar que isso é uma mentira por quê? porque existem tintas que você escreve no papel e não tem nada ali e só depois de um tempo porque ela entra em contato com oxigênio e tudo é que a tinta aparece então poderia ser alguém que escreve uma coisa rapidinho mostra vou pôr essa folha em branco dentro da gaveta e aí meia hora depois vai lá abre a gaveta e está escrito então ele assume pessoas abusaram da boa fé dos outros pessoas abusaram das oportunidades para cometer essas fraudes esse xalatanismo eu não posso dizer que não tenha havido provavelmente houve porque do que é que o ser humano não abusa? Kardec estava na França imagina se estivesse aqui no Brasil o brasileiro falsifica tudo tudo eu me lembro que há 10 anos mais ou menos eles estavam identificando qual era o país os países com o maior número de crackers porque o hacker é aquele que invade o cracker é aquele que invade e causa uma destruição nós vamos chamar de hacker então o maior número de hackers primeiro era Israel e segundo Brasil o Brasil desbloqueou o jogo de videogame Xbox Playstation podia jogar com CD pirata tudo é pirata então o Brasil é um país pirata pirataria no Brasil todo lugar que você vai é pirataria é roupa pirata é carro só o carro que não é pirata porque se fizesse um carro pirata também ia estar cheio de carro pirata pela rua então se isso acontece eu estou olhando aqui 2023 as pessoas estão fazendo charlatanismo com tudo estão cobrando caro por isso por que elas não fariam isso com a parte mediúnica o quanto não tem por aí um monte de gente que é sensitivo é mediúnico é não sei o que é evidente e a pessoa não a pega no traço de estudo ela fica e agora vou dar um exemplo disso você vai ter por exemplo eventos esportivos olimpíada aí o cara escreve assim no twitter dele o Brasil ganhará a medalha de ouro nos 100 metros rasos depois ele escreve outro tweet o Brasil ganhará a medalha de prata alemanha ganhará a medalha de ouro a jamaica ganhará a medalha de bronze ele põe todas as possibilidades possíveis a olimpíada vai ser lá em 2024 em 2022 ele põe todas as possibilidades possíveis em 2024 a jamaica vai e ganha a medalha de ouro ele deleta todos os tweets dele e mostra só aquele fala tá vendo eu previ e ele conseguiu prever toda a olimpíada se a partir daquele momento aquele cara fala assim eu cobro 15 mil dólares por uma consulta de uma hora comigo para prever o seu futuro vai ter fila esse é onde nós estamos o processo de desmistificação passa quando eu falo do método científico é assim aquela média acertou aí alguém falou né a Rita Lee morreu aí eu vi nos comentários assim é mesmo bem que aquela astróloga que eu sigo falou que esse ano ia morrer uma pessoa ligada à música 365 dias 10 milhões de pessoas ligadas à música todo ano vai morrer alguém ligado à música agora se ela tivesse falado Rita Lee no dia tal de tal causa tudo bem as pessoas querem acreditar o meu convite é para que você não seja uma dessas pessoas duvide de tudo até que possa ser provado inclusive dos teus pensamentos não num sentido neurótico e obsessivo mas com uma cautela madura os espíritos existiram em todos os tempos e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos devem ter produzido igualmente a escrita direta tanto na antiguidade como em nossos dias ali entra será que alguma pintura rupestre alguma pintura na parede da caverna não pode ter sido feita por um espírito será? será que algum bilhete que foi enviado eu não sei ele está dizendo isso tudo que nós estamos estudando agora nós não criamos nós estamos identificando nós estamos tentando padronizar isso para transformá-lo de uma forma científica para que isso possa ser ensinado de uma maneira didática isso que ele está fazendo é didático mas ele não criou nada assim como Newton não criou a gravidade ele descobriu sempre esteve ali ou se sempre esteve ali se maçãs sempre caíram do pé desde que o mundo é mundo então por que espíritos não podem ter escrito coisas desde que o mundo é mundo essa é a reflexão que Kardec coloca inclusive ele fala sobre a idade média onde houve queima de livros quanta coisa não se perdeu por que eles tinham tanto interesse em queimar tantos livros ele cita situações onde isso aconteceu ao longo da história mas são coisas que ele está naquele processo dele de confirmação há uma dúvida dele com relação a isso de que será que todo esse conhecimento que nós estamos observando aqui já não apareceram anteriormente foram queimados na época da inquisição o que a igreja quis muita gente talvez geração mais nova não entenda isso houve uma queima de livros tudo aquilo que era científico tudo aquilo que era visto como pagão tudo aquilo que era visto como não aprovado por Deus foi queimado então muita coisa se perdeu não é como hoje que você tem essas coisas digitais e tudo alguns exemplares nós não vamos saber que existiram conhecimento dos egípcios se perderam ali quando você olha como eles construíram as pirâmides não tinha muita sabedoria ali como eles conseguiram sobreviver no meio do deserto em tempestades de areia e tudo mais como eles conseguiram então muito conhecimento se perdeu esse conhecimento tendo sido perdido é onde Kardec fala será que agora nós não estamos revisitando e muitas coisas que nos foram apresentadas já não foram coisas psicografadas já não foram coisas ou mesmo neumatografadas não saberemos ele supõe que sim a escrita direta se obtém como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas pelo recolhimento pela prece e pela evocação às vezes é obtida nas igrejas sobre os túmulos ao pé de estátuas ou de imagens que se evocam a escrita direta precisa de recolhimento então o que ele está falando de prece e evocação isso é importante porque no próprio livro ele fala igreja túmulo pé de estátuas não é que esses locais eles são mais propícios porque eles têm uma energia porque nesses locais as pessoas se recolhem mais a pessoa não vai para a igreja para dançar a pessoa não chega perto de um túmulo para dar risada então quando nós estamos nesses locais que é uma representação de um recolhimento fica em silêncio ou fala mais baixo ou evita pensamentos tenta ficar na posição de prece tem mais chance disso acontecer porque nós estamos canalizando nós estamos concentrando a energia de uma forma mais nesse sentido agora se você está por exemplo dentro de um banheiro público constrangido das pessoas que estão entrando e saindo você não vai se concentrar agora se você está ali no pé do túmulo da sua mãe saudade da sua mãe conversando com a sua mãe concentrado na sua mãe e aí a sua mãe está ali perto porque ela é chamada pela sua dor e ela tem essa habilidade e você dispõe da mediunidade de efeito físico ela não pode escrever alguma mensagem para você ela não pode escrever um te amo ali no túmulo pode isso que Kardec está dizendo então não associa eu vou lá na igreja e vou ficar esperando não vai acontecer pode acontecer dentro da sua casa pode acontecer dentro do banheiro público do aeroporto mas necessita concentração é um convite a perceber também estátua imagem e que se evoca ele fala o espírito tem que ser evocado também o quanto é difícil para nós a concentração o quanto nós precisamos desses locais e principalmente são locais que referem dor são locais que referem introspecção porque nós vivemos extrovertidos então se você conseguir no meio dessa bagunça onde as pessoas estão buscando um carro mais bonito sapato mais bonito aparência mais bonita mais seguidores no Instagram ficar numa posição mais meditativa peraí que eu preciso isso vai atrair espíritos melhores para o seu lado porque você é uma pessoa com uma energia mais concentrada então tem mais o que fazer daquilo que te você traz óbvio que os teus pensamentos e os teus sentimentos também contam aí mas não se deixar perder nesses processos nessa escrita o espírito não se serve nem de nossas substâncias nem de nossos instrumentos ele próprio faz a matéria e os instrumentos de que tem necessidade tirando esses materiais do elemento primitivo universal ao qual faz sofrer por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quer produzir então por que que os espíritos não saem pichando o muro por que que é necessário você estar concentrado porque a comunicação é para conosco esse elemento de manter-se concentrado para atrair os espíritos o que Kardec está dizendo isso não vai aumentar a chance do fenômeno acontecer ou não em termos da substância que você produz mas aumenta a chance que o espírito tem de querer comunicar algo com você senão eles sairiam escrevendo nas paredes nós temos uma nós damos uma super valorização ao mundo material mas se você ficasse preso numa cadeia quando você está nessa cadeia você fica ali riscando a parede de quantos dias faltam para você sair quando você saísse da cadeia e você quisesse escrever alguma coisa você voltaria lá para escrever naquela parede por que que o espírito que está livre para viver na erraticidade para explorar outras coisas vai ficar perdendo tempo vindo pichar muro na terra se ele vem para trazer uma comunicação é porque essa comunicação é necessária para alguém se você quer receber comunicações seja pela pneumatografia seja pela psicofonia seja a pessoa que merece você merece quando você não está se perdendo no mundo material não fique de olhos fechados vivendo em espírito porque você está na carne você tem que trombar com as pessoas na faixa de pedestre tem ser fechado no trânsito mas não se perca no fechando no trânsito matando o outro por causa disso ou dando soco porque bateram em você desequilíbrio espírito e matéria tem um altarzinho na sua casa porque o altar não vai fazer a diferença pode ser uma estátua da Nossa Senhora parecida como pode ser uma estátua do Luke Skywalker não vai fazer a diferença é a sua concentração se você tem uma mente mais dispersa uma dificuldade com atenção não um TDA necessariamente mas se você não consegue se concentrar em coisas crie algo que te ajude mesmo que isso não faça sentido então o poder não está no altar o altar é o fetiche concentra a tua energia a tua canalização para que olhando para aquilo você faça por que funciona sessão de terapia além da ferramenta que o terapeuta terapeuta tem porque a pessoa se obriga a parar para pensar sobre si mesma por 50 minutos então quem medita como hábito sabe fazer a meditação e pensa sobre si precisa muito menos da terapia do que quem não medita quando vai para a terapia já vem com um monte de argumentos prontos facilita o próprio processo quem não faz isso chega para a terapia acabei de chegar estava estacionando o carro ontem eu fui no mercado o preço estava os primeiros 35 minutos são desabafos de coisas que não servem para a terapia e ela não joga o lixo fora aí ela vem jogar o lixo na terapia então não vá jogar o seu lixo na mesa mediúnica vá limpo porque é o espírito que vem jogar o lixo na mesa vocês olham aquele lixo e vejam se dá para aproveitar algo ou não sair da compulsividade do comportamento inconsciente qual é a minha ferramenta aqui que tipo de espírito eu quero atrair qual é a pergunta que eu estou fazendo que tipo de resposta eu vou obter como que eu faço para ter um mérito dessas boas companhias eles tem que olhar para você com uma constância uma constância eles vão começando a acreditar que você pode ter algo de bom a oferecer então o espírito não precisa de nós para a escrita direta segundo Kardec mas ele virá a escrever algo baseado na necessidade que nós temos porque ele não está preocupado com o planeta Terra está preocupado com o planeta onde ele está ele está preocupado com a dimensão que ele habita as comunicações que se obtém assim são raramente de alguma extensão são geralmente espontâneas e limitadas a poucas palavras sentenças às vezes sinais ininteligíveis têm sido obtidas em todas as línguas em grego em latim em ciríaco em caracteres hieroglíficos etc mesmo essa comunicação como ela demanda o espírito manipular aquela energia ela também é limitada ele não vai escrever um livro inteiro ele vem apenas para trazer uma informação específica 11.2 Pneumatofonia os espíritos podem produzir ruídos e golpes podem também fazer ouvir gritos de toda espécie e sons vocais imitando a voz humana a nosso lado ou no vazio do ar é esse fenômeno que damos o nome de pneumatofonia é necessário todavia se precaver de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tem causas conhecidas ou de simples zunido nos ouvidos e sobretudo de crer que há menor verdade na crença comum e o ouvido que zune nos avisa que falam de nós em alguma parte eu primeiro preciso acreditar é a navalha de oca primeiro preciso achar que são cavalos antes de achar que é uma zebra zebra como tema do estudo de hoje eu preciso primeiro preciso ter certeza que eu não estou louco que eu não estou delirando que eu não usei nenhuma droga que eu não dormi pouco que eu não estou estressado porque eu vou ouvir ouvir vozes pode ser espírito ele está dizendo mas pode ser que seja alguma coisa do teu ouvido pode ser uma impressão pode ser um delírio então antes de estar dizendo eu ouço vozes porque eu sou médium vá descobrir se você não tem um transtorno psiquiátrico isso é grave não tem nada de brincadeira nisso não porque de novo é o que eu quero eu não quero loucura quero ser médium mas pode ser que eu esteja na loucura se eu tenho esquizofrênico na família se eu passei para algum estresse específico se eu abusei de algumas drogas muito e agora eu não sei então toma muito cuidado porque isso é comum também em pessoas que vão tomar muito peyote psilocibense cogumelo mágico ayahuasca eles vão para muitos processos alucinatórios porque o objetivo é esse processo de alucinação e delírio para emergência de conteúdos do inconsciente para que o indivíduo trabalhe terapeuticamente mas tem gente que quer morar no daime tem gente que quer morar no cogumelo e começa a falar esses enteógenos eles me deram o desenvolvimento da minha mediunidade e eles na verdade podem ter estabelecido uma loucura em você em princípio os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos espíritos quanto aos outros há pelo menos 100 chances de que sejam devidos a causas fortuitas é um som mas esse som faz algum sentido esse som comunica alguma coisa como as batidas na mesa ela é só uma batida na mesa se expandindo e se contraindo por causa do calor se for uma batida agora se você pergunta bata 3 se gosta de sorvete e ele bate 3 aí pode ter uma causa inteligente então com as vozes é a mesma coisa se você está ouvindo blá 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 não tem nada de aí você deve estar com algum problema no tímpano agora se você está ouvindo é Vitor não vá por este caminho opa é estou andando na rua vejo uma rua mais escura vou na direção dela uma voz fala não vá por este caminho aí agora se eu estou deitado assistindo televisão e escuta não vá por este caminho por que alguém me falaria isso essa é a análise quase sempre acontece que no meio do sono ouve-se palavras nomes algumas vezes frases inteiras isso tão fortemente que nos acorda em sobressalto o que se ouve nesse estado não tem consequência não é algo que vai levar para lugar nenhum então isso é muito comum eu mesmo muitas vezes acordei com alguém me chamando e acordo assustado Vitor não tem ninguém lá eu estava sonhando ou eu estou acordado o que alguém queria me acordar no começo eu ficava morrendo de medo quando eu era adolescente depois eu tentava ficar em silêncio e falar pode falar eu estou ouvindo mas nunca falaram nada então provavelmente no meu caso eu estava sonhando e isso gerou uma impressão para mim ou era alguém querendo me acordar porque não queria que eu visse algo que eu tinha que ver não sei mas eu não posso falar aqui da posição de como isso funciona porque eu não tenho isso já acordei com gente me chamando? já foi além disso? não como Kardec diz não tem consequência se você acordou com alguém te chamando e quando acordou a voz continuou aí pode ser a mediunidade a mediunidade nesse caso porque a mediunidade todos temos em níveis maiores ou menores quando eu falo mediunidade pode ser nós estamos falando especificamente disso os sons espíritas ou neumatofônicos tem duas maneiras distintas de se produzir é algumas vezes uma voz interior que ressoa no nosso foro íntimo outras vezes são exteriores e tão distintamente articuladas como se viessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado de qualquer maneira que se produza o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e não pode senão raramente ser provocado ele já diz até aqui não adianta ficar tentando convencer os outros disso mas não eu chamo um espírito aqui que eles vão falar vocês vão ouvir as vozes ele está dizendo pode ser uma voz dentro da cabeça como pode ser uma voz fora como se realmente tivesse alguém ao seu lado e as duas são complicadas de provar para o outro porque se só você escutou nós entendemos aqui o espírito pode produzir um som todos ouvem então o ouvido humano capta aquele som mas se você escuta alguém falando do seu lado quem está ao seu lado não escuta então isso não é um efeito produzido no som isso é um efeito produzido na sua mente não significa que não seja uma comunicação espiritual mas é um efeito produzido na sua mente para que você escute de fora e isso te dê uma validação de compreender não, não é o seu pensamento sou eu falando olha para mim separando tudo isso porque cada um é de um jeito você vai entender como é a sua mediunidade como é a sua esquizofrenia se é o que está aparecendo como é a sua fascinação todo o processo de livro dos médiums livro dos espíritos e tudo é tudo processo de autoconhecimento tudo processo por isso como psicólogo eu vim aqui não estou aqui só como ou espírita maior estou aqui como psicólogo explicando a parte do funcionamento psicológico para os espíritas para que entendam a importância da busca pelo autoconhecimento determinarem quais são os seus limites e se protegerem de obsessões fascinações mistificações mesmo que uma outra passe uma outra passe você vai estar muito mais imunizado do que aquelas pessoas que estão como fantoches andando para um lado e para o outro acenando para todo mundo achando imensas quando na verdade estão numa coleira como se fossem cachorros é é desse tamanho a imagem que eu quero passar mesmo ok o próximo encontro então será no dia 8 de junho tá sexta-feira agora amanhã no caso eu embarco para os Estados Unidos onde farei a divulgação dos conteúdos aqui do canal Mood também bom para vocês que querem acompanhar várias várias casas transmitirão eu vou falar em 3 ou 4 estados não sei vocês podem me seguindo ali no Instagram vocês que estão no futuro que já estão em 2024 ou meses 25 podem procurar depois tá eu não transmitirei nada aqui pelo canal Mood porque eu estou indo como convidado eu estou indo como palestrante então eu apenas vou fazer a minha parte de ir lá e apresentar o conteúdo se vocês quiserem acompanhar essas palestras procurem as casas onde eu falarei e vejam como eles transmitirão se é por YouTube Instagram e tudo isso porque eu não quero ter que lidar com essa responsabilidade porque eu estou concentrado na tarefa tá então para não ter que ficar conflitando as duas coisas os estudos retornam apenas em junho grande abraço muita paz